Renato, você está apresentando o J1, por que a aposta da Juniper nessa solução? Hoje a gente vê um grande desafio dos clientes corporativos. O que acontece? Hoje você tem um custo muito elevado entre links, dos sites, das filiais com a loquidade central. Você tem que ter, além disso, do custo, você tem a parte de segurança, a parte de disponibilidade, resiliência. A solução da Juniper, o que acontece? Ela te traz, além de você usar links MPLS, usar links banda larga, te trazendo segurança, te trazendo, você consegue ver a qualidade do link, quer dizer, a saúde em si, você consegue ter controle e prioridade dessa aplicação, enxerga a aplicação em si, você consegue ter uma gestão automatizada, e essa solução é baseada em dois grandes elementos. Você tem o elemento dos equipamentos que estão na ponta, que tem uma certa inteligência nas filiais, equipamentos de alta capacidade no site central, uma outra plataforma que é a J1, desenvolvida no Brasil, que te dá uma parte da inteligência também. E você falou que a solução é desenvolvida no Brasil, como funciona esse desenvolvimento? Acontece o seguinte, a Juniper trabalha com automação já fazem 15 anos, então o que está por trás no Junos de automação não é uma coisa nova. A gente teria que ter uma plataforma em si, onde possa pegar todas essas informações, poder copilar elas e, além disso, mostrar uma gestão para o operador da rede. E por que a gente foi desenvolvendo no Brasil e não lá fora? Primeiro, é importante a gente ter uma flexibilidade, então entender que cada cliente tem sua peculiaridade. Então, com o desenvolvimento local, nós conseguimos ter, fazer esse desenvolvimento para cada cliente. Qual a vertical, quem é o cliente que procura uma solução como a J1 hoje? Então, nós temos praticamente todos os grandes clientes corporativos, instituições financeiras, a parte de varejo. Então, são clientes que têm sites centrais, localidade central e várias remotas, várias filiais. Então, te trazendo essa inteligência, no final do dia, você consegue usar links de banda larga junto com os links de MPLS e isso te dá uma redução de custo muito alto. E, além disso, com o desenvolvimento nacional, o valor que você tem também é em real. Não é uma coisa também só em dólar. Uma parte da solução é importada, está baseada em dólar, e outra parte da solução é em real, desenvolvimento local. O retorno do investimento é rápido? Como que as empresas podem, o que elas podem esperar de um investimento desse tipo? O retorno de investimento é bastante agressivo. Então, tem casos que nós estamos falando de um ano, tem casos que nós estamos falando de um ano e meio, depende muito de casa a casa para cliente e o que ele quer implementar. Então, o retorno de investimento é muito alto. E você comentou que a solução ajuda o gestor a controlar e gerenciar os aplicativos que ele tem, os links. A solução da Juniper, ela pode ser facilmente integrada com equipamentos ou software que o cliente já tenha implementado? Sim, esse é um lado importante também. A Juniper trabalha com protocolos padrões, essa ferramenta é baseada em protocolos padrões. Imagine que você tenha uma base, que você não vai trocar 100% da base. Então, ela consegue integrar com o seu legado, e você pode ter no site Sponsor, que mais onera a sua rede, você trocar os equipamentos e ter todas as facilidades. Mas você consegue integrar com o legado, sim, mesmo de outros fabricantes. Além disso, você consegue fazer o controle por aplicação. E isso você faz por essa ferramenta J1. Isso é possível, sim.